...porque eu tô sorrindo, que daqui a pouco eu vou apresentar algo deliciosa aqui, afimaria. Olha, está sendo inaugurada agora a ponte das três ruas, que vai ligar os bancários ali por trás da UFPB. Estão presentes o prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevedo, Thaís Aureliano. Boa noite agora, boa noite, vai lá. Boa noite, Vinícius, a você e a todos. Pois é, além do governador João Azevedo, do prefeito Cícero Lucena, diversas autoridades estão aqui nesse momento presentes, vereadores, vereadores eleitos, também deputados estadual e federal, enfim, diversas autoridades, secretários da gestão, tanto municipal quanto estadual, para exatamente inaugurar esta obra, que é a ponte das três ruas, que liga aqui o parque linear das três ruas, no bairro dos bancários, e dá acesso, por meio dessa rotatória, até a UFPB, o Campo Zoom da UFPB, no Castelo Branco, uma obra muito esperada pelos moradores aqui da região, que pode, então, agora ganhar em termos de tempo, de mobilidade urbana. Mais à frente, a solenidade ainda está acontecendo, bem prestigiada, como eu falei, com diversas autoridades, também pela população aqui da zona sul da cidade de João Pessoa, que nesse momento também vem ouvir as palavras das autoridades. Nesse momento fala o governador João Azevedo, mas outras autoridades já falaram, não só do ganho, né, em termos de qualidade, de vida com o tempo, que vai ser reduzido para quem precisa acessar, por exemplo, o centro da cidade, que vai não mais pela principal dos bancários, que é bem condicionado em horários de pico, a gente conhece bem, vai passar por aqui agora. Então, além dessa obra, essas autoridades relatam que nos próximos meses outras obras de mobilidade vão ser entregues aqui em João Pessoa, e também outras pontes, e um trabalho em parceria, o governo do Estado com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. A gente ouve agora o governador João Azevedo, assim que ele chegou, começou com a imprensa, e a gente vai acompanhar agora o que ele falou aqui no evento. Veja. Nós temos vários pontos de atração de trânsito, a gente analisa dessa forma. A universidade é um espaço em que muitas pessoas se deslocam para trabalhar e para estudar. O Hospital Universitário, pelo atendimento que ele faz, também as pessoas se derrogam para trabalhar, mas principalmente o Hospital Universitário que atende a toda uma região, não é só de uma pessoa. Então, há um ponto de atração de trânsito muito forte aqui nessa região. E, logicamente, que isso impacta no trânsito da região. Por isso que nós fizemos essa obra aqui, porque imagine, você tirar daquela avenida principal lá dos bancários todo esse fluxo de veículos. Vai ser todo por aqui agora. Quem vai para o Hospital Universitário, quem vai até para a Epitácio Pessoa, pode ir por aqui rapidamente, sem ter que passar compartilhando e dividindo o trânsito aqui na frente da universidade. Então, é uma obra de mobilidade pensada, porque junto com a outra obra que ligará o Hospital Universitário ao Alto Plano de Cabo Branco, ela vai permitir que você interligue bancários, Alto Plano, Castelo Branco e em direção, logicamente, a Epitácio Pessoa. Essa obra lá do Hospital Universitário, ela vai facilitar demais. Imagine você trabalhar no Hospital Universitário e morar no Alto Plano. Qual é o trajeto que você faz? Você pega, vai para o Castelo Branco, pega a Tito Silva, sobe, vai até a Epitácio Pessoa, pega a direita para a Epitácio Pessoa, desce até a praia, volta em direção à Beira Rio, encontra aquele grande cruzamento da Beira Rio para subir no Alto Plano, para chegar aqui, ali, naquela casa de eventos que tem ali no Alto Plano. E você vai fazer isso em cinco minutos agora, não vai ter que fazer mais isso. Então você tira um bocado de veículos daquela área de lá e facilitando para cá. É mobilidade, é estudo, é planejamento na área de mobilidade urbana. Para a conclusão dessa obra foram investidos mais de 15 milhões de reais. E o tempo total de obra foi cerca de dois anos. sabe que foi entregue já no começo desse, do primeiro semestre desse ano de 2024, mas devido a problemas de chuvas, teve então esse atraso, está sendo entregue na tarde deste dia, né, desta sexta-feira. E olha só, agora a gente vai ouvir do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que também veio logo cedo e acompanhou aqui toda a entrega. A prefeitura fez o parque das três ruas e o governo do estado fez esse acesso à rotatória da cidade universitária. A rotatória é essa que a prefeitura vai fazer também as melhorias de recapiamento para receber não só esse viaduto, mas também o viaduto da ligação entre o altiplano e o hospital universitário. Existe o planejamento para mais parques igual a esse aqui em nossa capital? Existe. Estamos fazendo o parque da Ildo Souto Maior, que retomamos a obra. A primeira etapa, bem como a conclusão do parque do Valentina Figueiredo. Fizemos a primeira etapa da principal do Valentina, além do parque da Juscelino Kubitschek, no Geisel, que vamos aproveitar aquele área que explodiu em termos de bares, restaurantes, serviços, e também dá um padrão a nível das três ruas aqui do bancário. Além dessas intervenções, outros projetos, outras propostas na área de mobilidade urbana aqui na capital? Sim, o que eu disse aqui há pouco, a questão dos quatro corredores de transporte coletivo, com os cinco terminais de integração, investimento só na parte viária de R$ 400 milhões, R$ 240 por parte do governo do estado, R$ 160 por parte da prefeitura, mais R$ 190 por parte da prefeitura, com o recurso conseguido no parque do governo federal para a aquisição de 60 ônibus elétricos, que se virão de interligação entre os terminais que vão ser implantados. Vamos agora contigo aí no estúdio. Relenta a obra, parabéns ao governador João Azevedo, ao prefeito Cícero. Eu conheço, morei 20 anos no Castelo Branco, e quando eu queria ir ao bancário, é um gargalo ali. Aquela avenida principal, filho, é um gargalo. Agora tem essa opção aí, que você já sai nas três ruas. Dali você vai para o alto plano, N ruas, né? Parabéns mesmo, e com tudo de bom, né? Ciclovia, faixa para pedestre e coisa boa, né? Agora eu vou falar de...